E aí galera, beleza? Inimigo entrando na A.O. Boa, amigo. Boa, amigo. Inimigo entrando na A.O. Inimigo entrando na A.O. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Lota, todo mundo me ouvindo? Não. Já pulei, vou pro lachão. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Seguindo por aqui. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Ainda tem 25 na A.O. Ainda tem que comprar aí, padrão. Se quiser compra. Aí, não tem. Vou pra Harbor, ok? Vamos ver agora. Bicom ativado. Bicom ativado. Bande iniciando. Já trai não tem não. Já trai não tem não. Tem ninguém aqui. Pode ir lá. Compra, cara. Será que ele tá falando? Aqui, onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô no marcado? Onde eu tô? Não tem ninguém. Blindagem aqui. É, os caras já passaram aqui. Vant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Não passou, não, cara. Tem um dinheiro aí. Onde eu tô aqui? O vovó, o vovó, o vovó, o vovó. O Vant tá lá em outro lugar, tá em Nádia. Eu tô em Nádia. Ô, Codovani. Jogamos umas quedas insanas hoje, hein. Pô, tem três caixas de munição aqui, velho. Você vai agarrar de armamento ou a caminho? Não, ó. Tem sniper lá no barco, ó. Eu não compro o caixa de munição. Alguém comprou? Ô, Codovani, cadê você, Codovani? O caixa tá bem na sua porta. Tô chegando, eu tô em Nádia aqui. Matheus, eu não tô vendo esse sniper lá não, cara. Tô curando ele aqui. Ah, ele tentou atirar em mim. Codovani, eu vi tiro passando por você aí, hein. Como é? Como é? Eu vi tiro passando em você aí. Tem alguém aí? Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Será que dá pra ir lá pra factory? Armando McCleymor. Se ele estiver em cima lá, eu... Ó o maluco, tem aqui, aqui, ó. Ó o maluco, tem aqui, ó. Armando McCleymor. Matei, derrubei ele, filho. Atacando o alvo. Calma, caralho. O amigo dele tá lá, não tá lá na factory. Calma aí, caralho. Pode ir, porra. Tá travando. O caixa tá chegando. Marcando novas horas. Preciso de fogo. Alvo marcado. Ataque de dispersão ativo. Joga na alvo, na factory. Joguei, joguei. O cara tá aqui embaixo. Estavam aqui embaixo. Derrubei lá embaixo. Finalizei. Acaba com ele. É um mais ali. Ape que que é comigo? Derrubei. Derrubei. Ai, caralho. Caralho, maldito. Caralho, maldito. Caralho, maldito. Derrubei. Se reabrupa, mané. Se espalha. O roxo já está tudo perto de fora. Solta o ataque aí, Eloy. Solta o ataque aí no alto aí, pros caras não vinhos. Você tá de volta na linha de frente. Vai pegar eles. Tem que ir daí, Eloy. Tem que ir, ó. Alvo marcado. Seguindo por aqui. Tá embaixo. Os reforços no caminho. O que eu bato escondidinho? Pegar as coisas de vocês. Foda aqui, galera. Foda que o bagulho do amplificado some, mané. Quando tu morre. Olha, eles querem ir em cima de novo. Jogar o ataque, mandou. Ateque de dispensão. Aliado chegando. Olha lá, eles dois atrás. Entrou, entrou. Oi, mãe, mãe. Oi, mãe. Eu perdi no terreiro. Pré, foi. Aqui, comigo. Comigo. Tô, tec. Não dá tempo. É que eu vou salvar o padrôvano. A segunda vez que o cara abre a porta e mata nós dois, velho. Que merda. E eu sempre caído. Tá aí. Não, mas esse aí foi burro, né? Esse cara aí. Quando a frente tá lá. Aqui, ó. Alcança. Movimenta, alvo marcado. Você é meu. Alcança. Alcança. Proa. Não se perca, vai dar certo. Vai acobrir o filme daí, pal. Vai acobrir o filme aí. Levando o filme. Olha lá, aqui é blindagem. Entrou outro, entrou outro. A gente tem três agora. Achei eles! Contato! Três caras, mano. Porra, são muito ruins esses caras, velho. Porra! Você tá de volta na loja. Ah, tomei nas corretas. Vai não, é lógico. Seus colegas estão mortos. Os caras já se fizeram já. Você tá no top 10, bom trabalho. Mas quase matei aqui agora. Resurgência acabando. Todo cuidado é pouco agora. A caixa lá em cima da terra. Contrato de caçada. A gente já viu isso. Aê, tá bom! É louco! Mano, é bom não é nada massa, mano. Tá muito ruim. A próxima é nossa. Volte pra base pra dar... Tchau, tchau!